Bom, eu sou o Kaique, eu sou estudante do curso de História da Arte na UFRJ e o artigo A Violência como Questão surge no âmbito do projeto As Práticas Artísticas Contemporâneas do Pensamento Pós-Colonial e Decolonial, coordenado pela professora Michele Salles, do qual faço parte enquanto orientando a Iniciação Científica. A pesquisa busca entender como a violência perpetrada pelo mundo moderno colonial contra corpos negros é pensada e debatida no trabalho de três artistas brasileiros contemporâneos, que são esses, Rosana Paulino, Renata Perlinto e Jaime Lauriano. A partir de uma obra de cada um desses artistas é que parei essa análise. Mas é importante, antes de tudo, que a gente se familiarize com alguns conceitos, que são esses, Modernidade e Colonialidade e Moderno e Colonial, que foram fundamentais para a construção da pesquisa. A colonialidade, conceito cunhado pelo sociólogo Aníbal Quirrano, foi aquilo que forjou, sustentou classificações raciais e étnicas da população de todo o mundo, agindo todos os aspectos da vida humana, no corpo, nas subjetividades, na produção de conhecimento, impondo uma divisão do trabalho a partir da categoria de raça. E aí é importante entender que a colonialidade surge a partir da experiência colonial, mas se mantém mesmo com o fim da colonialização. Como aponta Walter Minholo, sendo a Modernidade uma narrativa que se origina na Europa como pedra basilar do que veio a ser a rigor da civilização ocidental, a colonialidade então é constitutiva da Modernidade. Tanto o Quirrano quanto o Minholo concordam que não existe modernidade sem colonialidade, não tem como falar de uma sem a outra. Já o mundo moderno colonial é aquele gerido por um novo padrão de poder, como aponta o Quirrano, e tem na categoria de raça sua base como estruturante de todas as relações sociais, tendo no monopólio da violência uma maneira de controlar e submeter aos desmandos desse poder e entender as identidades que esse mesmo sistema forjou. Como raça é uma categoria, essas identidades negro, indígena, são construções, construções desse mundo moderno colonial. Nesse sentido, o uso da violência não é aleatório, mas na verdade é racionalizado e distribuído sobre as subjetividades dissidentes, seja para controlá-las ou ao mesmo tempo, manter a ordem das coisas como imaginada por esse mesmo mundo. E aí a gente vai passar agora para a análise dos trabalhos, com os conceitos já previamente explicados. Essa é a Rosana Paulino, como vocês podem ver. Aqui está a obra dela. Aí eu vou falar. A obra da Rosana Paulino, uma das colagens da série Geometria Brasileira de 2018, a violência de uma história da arte pálida que busca cada vez mais se diferenciar da realidade dos problemas sociais do Brasil, é modo central da discussão trazida pela artista. Paulino se apropria de imagens fotográficas de tipos sociais africanos e indígenas produzidas durante o século XIX para construir seu discurso. Esses retratos antropométricos, feitos por propicitadores europeus atelares ao pensamento eugênico da época, visavam fundamentar a superioridade da raça branca em relação a todas as outras existências do mundo. E, ao sobrepor recortes dessas fotografias e formas geométricas coloridas, a artista quer chamar atenção para um problema da nossa história da arte. Segundo ela, a racionalidade geométrica importada da Europa, que chega aqui durante a primeira metade do século XX, não dá conta de pensar no Brasil suas mazelas. Então, nesse sentido, as formas geométricas são uma tentativa de suprimir um debate urgente acerca dos problemas da sociedade brasileira. E sobre isso, a Renata Pelinto, em um texto intitulado Violenta Geometria, vai falar, abre aspas, As composições geométricas, a partir das formas puras, propõem uma arte asséptica, que nos exime do compromisso de lidar com o trauma e a dor no campo das artes visuais. Artistas precisavam incorporar rapidamente os pressupostos da arte geométrica, demonstrando destreza no domínio de conceitos matemáticos que se alinhavam ao fazer artístico. Essa era uma espécie de prova de nossa capacidade de acompanhar as transformações conceituais e estéticas da história das artes visuais produzidas na Europa, reforçando a sensação de eterno atraso dos artistas aqui. E aí a gente vê essa proposição de imagens, essas figuras geométricas coloridas sobre esses retratos desses fotógrafos viajantes, como o Luiz Agassiz, que passaram pelo Brasil durante a segunda metade do século XIX. Aqui tem um exemplo desses retratos antropométricos. Esse é do Luiz Agassiz. E agora eu vou falar da Renata Felim. Essa é ela. Aqui é o trabalho que eu fiz a mãe. Renata Felim, em seu trabalho, O Acheche da Negra, ou O Descanso das Mulheres que Mereciam Ser Amadas, operando no campo próximo daquele proposto por Paulino, recolhe fotografias que retratam mulheres negras na função e condição de amas de leite. E tomando o rito de passagem do Candomblé, o Acheche, enquanto conceito, vai enterrá-las na intenção de considerar o descanso que aquelas mulheres não tiveram em vida. Na performance, vemos uma grande reprodução da pintura negra de Tarsildo Amaral, que demonstra um modo muito comum e perverso de representar mulheres negras. Retira-se sua subjetividade e, enquanto objeto, atributos físicos vão sendo enfatizados enquanto signos e símbolos de um passado escabagista presente na mentalidade branca. A ideia central do trabalho de Felim reside na tentativa de desmantelar estereótipos antigos de raça e gênero sobre a mulher negra. Ao reconfigurar uma comunicação ancestral com as suas mulheres. E também lança uma importante crítica ao modernismo brasileiro e seu arco ao bolso de estereotipias, aguçados pelo desejo colonial em forjar uma ideia autoritária de nação, se apoderando de aspectos e manifestações culturais de negros e indígenas. Aqui é o Jaime Lauriano, o terceiro e último artista, que eu faço uma análise de uma obra dele, que é justamente essa. A obra Terra Brasilis, invasão, etnocídio e a população cultural de 2015. Já em Jaime Lauriano, a gênese de um Brasil autoritário e violento é o centro da questão trazida pelo artista, pelo seu trabalho. A obra Terra Brasilis, invasão, etnocídio e a democracia racial e a população cultural, trata-se de um tecido preto em que o artista reconstrói, aos moldes das cartografias coloniais, um mapa da costa brasileira. Sobre o tecido, conceitos como etnocídio, apropriação cultural e democracia racial, simbolizam um projeto moderno e colonial posto em prática em terras brasileiras. As figuras humanas, que aparecem trabalhando e saudando a terra, refletem uma forma de habitar e se relacionar com o mundo muito diferente daquela que se aproxima nas caravelas de Aleimar. Depois desse violento contato, as noções de terra e natureza, compartilhadas pelos povos originários que aqui habitavam, não mais serão as mesmas. A natureza agora vira recurso, assim como o corpo de indígenas e africanos escravizados. Bom, no geral era isso, uma pequena apresentação do trabalho na tentativa de entender de qual a ordem essa violência. a gente percebe que ela é de variadas ordens, na medida em que Renata Felinto e Rasona Paulino tentam questionar modos de representação e estereótipos raciais que recaem sobre o corpo de pessoas negras. Em especial no trabalho da Renata Felinto sobre mulheres negras. E aí a gente percebe uma crítica de ambas. A história da arte brasileira e a tentativa de suprimir um debate sobre as mazelas e as problemáticas raciais no Brasil. Enquanto o Jaime Laureano traz um outro viés, um viés de pensar essa formação autoritária, violenta do Brasil. E nesse sentido, acho que é isso. Agradeço pela oportunidade e 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 é isso. Somos bem, assim, eu quero assim. O importante é a nossa oportunidade, estou notificada hoje. Então, aproveito aima. Agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau.